Olá, boa noite. Criminosos invadem Porto Calvo, atiram contra a base das polícias civil e militar e explodem duas agências bancárias. Este é um dos nossos destaques e veja também. Sindicato dos Policiais Civis denuncia abandono da delegacia de Craíbas. A situação estaria colocando em risco a vida dos policiais e da população. A Organização Mundial de Saúde alerta para possível terceiro surto de febre amarela no Brasil. E o aumento no preço do combustível surpreende condutores em Maceió. Você vê agora no Jornal do Estado. Após o incêndio que vitimou 10 adolescentes no centro de treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, clubes do país inteiro viraram alvo de fiscalizações. Aqui em Alagoas, os clubes CSA e CRB passaram por fiscalizações e não tem alvará para funcionamento dos CTs. Para expedir o alvará de vistoria, o Corpo de Bombeiros precisa analisar diversas situações. O documento é de extrema importância e sem ele o funcionamento dos centros de treinamentos é irregular. Qualquer edificação, e agora em foco os CTs de treinamentos de futebol, eles devem ter confeccionado o seu projeto de segurança, que é feito por um engenheiro, um profissional habilitado em segurança de incêndio. E após a análise desse processo pelo Corpo de Bombeiros, sendo aprovado esse projeto, esse projeto tem que ser executado. Após a execução desse projeto, é solicitado ao Corpo de Bombeiros a vistoria técnica do local para a gente verificar se tudo que foi projetado foi executado. Em Alagoas, nenhum clube de futebol possui o alvará de funcionamento emitido pelo Corpo de Bombeiros. Até mesmo CRB e CSA, os clubes de maior destaque que disputam esse ano a Série B e A do maior campeonato do país, o Brasileirão, estão irregulares. O Galo tem processo aberto, mas com pendências. Já o CSA está mais longe de garantir o alvará. Unicamente existe um registro de um projeto do CT do CRB. Ou seja, a gente tem o projeto do CT do CRB do Clube de Regatas do Brasil aprovado, mas eles nunca solicitaram a vistoria de execução desse projeto. O CSA, pelo nosso sistema e a busca do nosso sistema, a gente não tem ainda sequer o projeto para ser analisado. O Corpo de Bombeiros acionou a Federação Alagoana de Futebol e deve iniciar uma grande fiscalização. A gente está entrando em contato com a Federação para pedir a relação dos clubes e dos CTs e a localização de cada CT, para a gente vistoriar o CT. Essa vistoria vai ao local, vai verificar o local, vai, se for o caso, notificá-lo, se ele não tem nenhuma documentação de licença lá em relação ao Corpo de Bombeiros. E, na verdade, ele vai ter 30 dias para começar a se regularizar. Em nota, o CSA diz estar providenciando a regularização, que deve encaminhar ao Corpo de Bombeiros o processo de segurança contra incêndio e pânico e o alto de vistoria. O CRB afirmou que não irá se posicionar no momento. O objetivo do Corpo de Bombeiros é minimizar a possibilidade que a tragédia do CT do Flamengo possa ser registrada também em Alagoas. Vale salientar que qualquer proprietário responsável pelo uso de uma edificação é obrigado a possuir as licenças. Ele não pode estar esperando a fiscalização chegar ao local para ele começar a se regularizar. Ele tem que entender que, para funcionar, ele tem que ter todas as licenças em mãos de cada órgão, inclusive a do Corpo de Bombeiros. Certeza. Ter um carro, uma moto demanda algumas despesas. E o valor da gasolina nos postos de combustível de Maceió não tem contribuído para aliviar o bolso dos proprietários. O preço do litro, que já andava alto, subiu em média 10%. R$ 4,27. O novo preço da gasolina assusta e preocupa os consumidores. Absurdo total. Pega a gente de supetrão. O nosso orçamento, que já é bem pouco, acaba a gente tendo que extrapolar mais um pouco para poder viver. Não tem condições, hoje em dia, você não ter o seu transporte, não ter... deixar ele em casa. Seu Duda é taxista e gasta, em média, R$ 500 por mês de combustível. Agora, após o reajuste de quase 10% no preço do litro, ele não sabe quanto vai gastar. Se adequar, o negócio não vai andar não, porque senão o orçamento não vai bater nunca. Já não está batendo. E já não vai bater nunca mesmo, não. Em nota, o Sindicom Bustíveis Alagoas informou que não interfere nem gerencia os preços dos combustíveis praticados nos postos. E reforça que o mercado de revenda é livre. A missão do sindicato é apenas defender os interesses coletivos da categoria. Esta economista explica que este aumento se deve a um acordo entre os empresários. Do início de janeiro até setembro houve uma elevação muito grande, mas de setembro até o início de janeiro houve uma queda dos dois. Então, isso efetivamente contribuía com a redução do preço no final, para o consumidor final. Entretanto, nesses últimos 30 dias, não houve essa elevação novamente, nem da taxa de câmbio, nem do barril do petróleo, num percentual suficiente que justificasse essa última elevação de preço. O que nos faz crer que seja um acordo entre os postos de gasolina para compensar a segurada de preço que se deu nesses últimos dias. Mas o PROCON alerta se o consumidor se sentir prejudicado pelo preço ou qualidade do combustível, deve denunciar. Acompanhando o índice anunciado pela Petrobras e o percentual da média do preço praticado na capital, ainda está dentro do anunciado. Em caso de dúvida em relação à qualidade ou até mesmo essa questão do preço, a gente pede sempre para o consumidor fazer a denúncia no nosso WhatsApp, para que a nossa fiscalização vá até o estabelecimento e verifique se realmente os percentuais repassados condizem com o que foi anunciado pela Petrobras. É, e é bom sempre dar uma pesquisada também, né, para ver os preços nos postos de combustível, o que está mais barato, e aí fazer a economia. Terror na cidade de Porto Calvo. Homens armados invadiram o município da região norte alagoana nesta madrugada, atiraram contra a base das polícias civil e militar, atingindo inclusive viaturas, e depois explodiram duas agências bancárias. A população de Porto Calvo, cidade que fica a cerca de 100 quilômetros de Maceió, acordou com medo. O caso adanto foi grande, eu não saí de casa não, não botei a cabeça lá de fora não, que fiquei assustado, né. Todo mundo fica assustado, né. É claro que todo mundo fica, porque, infelizmente, nem dormindo a gente tem mais segurança. Polícia Federal, Militar e Civil nas ruas. Uma corrida contra o tempo para identificar e prender. A quadrilha que invadiu a cidade e arrombou duas agências bancárias com explosivos. Nesta agência, um rastro de destruição. Antes de explodir os bancos, os criminosos atiraram contra a base da Polícia Civil e Militar, e atingiram as viaturas. Uma ação planejada para intimidar e dificultar o trabalho dos agentes. Essa comerciante, vizinha da delegacia, está apavorada. Eu tenho 55 anos, moço, mas nunca vi um terror tão terrível na minha frente ao vivo. Geralmente a gente vê no cinema a televisão, mas nunca achei que fosse acontecer isso justamente na frente da minha casa. Enquanto a família de Dona Avanira levantava assustada, Antônio viu os criminosos atirando contra a delegacia. Eu olhei em cima e vi o delegado Belmiro querendo sair. Aí eu vi para onde os bandidos correram, foi na esquina, atrás do poste. Aí eu falei para o delegado, o delegado não sai. Eles estão ali atrás do poste atirando, atirando para todo lado. O delegado percebeu que se tratava de explosão a banco. Ele se protegeu com a equipe e pediu reforço policial. Às três horas da manhã a gente ouviu dois disparos e o alarme do carro disparar. A gente sem saber se do que se tratava, ainda abrimos essa janela e pedi para abrir a porta. Aí nisso, houve uma demora para abrir a porta, o rapaz ali em cima, ali, daqui de casa, estava olhando, né? A gente tocou o carro atrás do poste. Aí quando a gente ia abrir a porta foi quando viu o estouro do banco. A gente estava assaltando o banco. Aí não tinha como a gente sair mesmo. Foi fechada a delegacia e ficar aguardando o decorrer da ação. Os bandidos fugiram pela AL-465 sentido Japaratinga. Na fuga, os criminosos jogaram grampos, ferros pontiagudos, que são usados para furar pneus dos carros, com a intenção de não deixar a polícia se aproximar. Os objetos foram encontrados na carroceria dessa caminhonete clonada, que foi abandonada pelos criminosos numa estrada de terra no meio de um canavial. A Polícia Federal e o DEIC, Departamento Especial de Investigação e Captura, foram acionados para investigar o caso. Foram utilizados explosivos, emoções explosivas, encartuchadas. E a gente aguarda o trabalho da perícia e análise de câmeras para ver o exato material que foi empregado nessa ação. Há cerca de três meses, a polícia realizou a Operação Cavalo de Troia, onde 11 suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em ataques a agências bancárias foram mortos em Santana do Ipanema, após confronto com a polícia. A diretoria do Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas denuncia abandono da delegacia da cidade de Craibas. As paredes estão mofadas, com infiltrações e rachaduras, os materiais de apreensão estão espalhados pelo prédio e há problemas nas instalações sanitárias, entupimento de esgoto e a cisterna suja com animais mortos dentro da água. O Sindipol diz que a situação coloca em risco a vida dos policiais civis e da população. Jackson, do nascimento de 27 anos, foi preso em flagrante com uma arma dentro de casa no bairro da Jatiuca, em Maceió. Ele estaria ameaçando o irmão que o denunciou à polícia. Jackson foi encaminhado ao complexo de delegacias especializadas na Mangabeiras e autuado por posse ilegal de arma de fogo e ameaça. O trabalhador Jonathan da Silva, de 31 anos, que caiu na caldeira de uma usina em São Miguel dos Campos e teve quase 100% do corpo queimado, morreu hoje no Hospital Geral do Estado. O professor Macilon Vieira Barros foi assassinado na porta de um ginásio de esportes na cidade de Piranhas, no sertão alagoano. Ele estava jogando bola quando foi arrastado por dois criminosos para fora da quadra e assassinado a tiros. A polícia investiga a motivação do crime. Veja no próximo bloco, Organização Mundial de Saúde alerta para possível terceiro surto de febre amarela no Brasil. É já já.